Coralho, Pavanelo, que dança é essa? Que dança é essa que tá todo mundo fazendo no baile? Tão parecendo zumbi louco Todo mundo louco Pavanelo e o Deluxe, fudeu ele Tô soltando a coleira das cadelas Quem tá na pista é o Pitbull DJ Pavanelo Me explica essa nova dança Que virou febre no Mandela Me explica essa nova dança Que virou febre no Mandela É a dança do zumbi louco Tá dançando ele, dançando ela É a dança do zumbi louco Tá dançando ele, dançando ela Caralho, todo mundo louco Do palito geral maluco Caralho, todo mundo louco Do palito geral maluco Chacoalhando o braço, mexendo a cabeça Balançando o corpo, tá tremendo tudo Chacoalhando o braço, mexendo a cabeça Balançando o corpo, tá tremendo tudo Agora vai começar o que elas gostam Caralho, todo mundo louco Do palito geral maluco Chacoalhando o braço, mexendo a cabeça Balançando o corpo, tá tremendo tudo Me explica essa nova dança, que virou febre numa tela Me explica essa nova dança, que virou febre numa tela É a dança do jumbi louco, tá dançando ele, dançando ela É a dança do jumbi louco, tá dançando ele, dançando ela Caralho, todo mundo louco, do palito geral maluco Chacoalhando o braço, mexendo a cabeça Balançando o corpo, tá tremendo tudo Caralho, todo mundo louco, do palito geral maluco Chacoalhando o braço, mexendo a cabeça Balançando o corpo, tá tremendo tudo Chacoalhando o braço, mexendo a cabeça Balançando o corpo, tá tremendo tudo Chacoalhando o braço, mexendo a cabeça Balançando o corpo, tá tremendo tudo É o Favá Nelo e o Deluxe Lançando mais um hit Favá Nelo Favá Nelo Favá